Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde os alunos enviam perguntas para que eu resolva elas na forma de videoaulas. E se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de química para que eu resolva elas também na forma de videoaulas, é só você participar do curso à química do Enem e ter essa praticidade. Sabendo que a concentração de uma solução de cloreto de sódio é de 1 mol por litro, essa concentração, pessoal, é a concentração molar, tá? E não é 1, é 0,1 mol por litro. Determine a sua concentração comum. Bom, existe uma relação entre a concentração molar e a concentração comum que é a seguinte, concentração molar é igual à concentração comum dividido pela massa molar. Aqui, nesse caso, está faltando para a gente descobrir qual que é a massa molar do NaCl. E é bem fácil de descobrir, é só você separar o Na e o Cl, que é o sódio e o cloro, pegar as massas deles na tabela periódica, a do sódio é 23 e a do cloro é 35,5, e somar o valor delas, o que vai dar 58,5 gramas por mol. Pronto, agora a gente já tem a concentração molar e a massa molar. Para a gente descobrir o valor que a gente vai ter da nossa concentração comum, é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa molar e jogar ela para o outro lado da equação. Assim, a gente vai deixar a concentração comum isolada. Massa molar vai multiplicar pela concentração molar e vai ser igual à concentração comum. Ou você pode inverter e dizer que a concentração comum é igual à concentração molar vezes a massa molar. Então, a concentração comum vai ser igual a 0,1 mol por litro multiplicado pela massa molar, que é de 58,5 gramas por mol. Nessa multiplicação, o mol aqui em cima vai cortar com o mol aqui embaixo. E a concentração comum vai ser 0,1 vezes 58, é só mover uma vírgula, uma casa para a esquerda, o que vai dar 5,85, o gramas continua em cima e o litro embaixo. Então, essa é a concentração comum que a gente vai ter para essa solução. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Nessa videoaula, a gente fez uma relação entre a concentração comum e a concentração molar. Determinamos a concentração comum, que é de 5,85 gramas por litro. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo desta resolução. Se você entendeu, não esqueça de deixar um like neste vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau! Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula.